Olá, hoje a gente começa um tópico que envolve métodos de energia. Até agora, no nosso curso de mecânica no sólido, a gente estava fazendo todas as análises usando o conceito de mecânica newtoniana, basicamente para escrever as equações de equilíbrio. O caso de a gente usar método de energia é uma abordagem um pouco diferente. Para ilustrar isso, eu vou fazer esse primeiro exemplo aqui, envolvendo o cálculo de energia de deformação elástica para elementos de viga, elementos que sofrem apenas flexão, e elementos do tipo tirante, que envolvem cargas axiais aplicadas. A minha ideia aqui é calcular essas energias, esses componentes, desse meu elemento estrutural, visando calcular a energia total da estrutura e aplicar o princípio de trabalho de energia para a gente calcular a deflexão em algum ponto específico da estrutura. No caso, o ponto específico da estrutura que eu estou interessado em calcular a deflexão é o ponto B, que é o ponto onde eu tenho uma carga aplicada a F. Então, aqui eu tenho a geometria da estrutura, vocês podem entrar no detalhe, no zoom. Essa estrutura é formada por uma viga AC com comprimento 2L e com uma rigidez à flexão conhecida dada por EI e ela é suportada por dois tirantes, um tirante AD com comprimento L e uma rigidez à flexão EA e um tirante CE com comprimento 2L e uma rigidez axial dada por EA. Quer dizer, a rigidez axial tanto da barra CE quanto da barra AD são conhecidas e dadas por EA. A primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular as reações de apoio. Esse exemplo é bem simples de calcular as reações de apoio, né? Porque como é uma estrutura simétrica com uma carga F aplicada, concentrada no centro, a gente sabe que a reação em A, ou seja, a força no tirante AD, vai ser dada por F sobre 2 e a força no AC, ou seja, a força aplicada no tirante CE, também vai ser dada por F sobre 2 e ambas essas forças vão ser de compressão. Por que elas são de compressão? Porque a força F está tracionando a viga, então eu vou ter metade da carga F no tirante AD, metade da carga F no tirante CE e para estar em equilíbrio elas têm que estar comprimindo o tirante. Com isso a gente pode calcular os termos de energia de deformação elástica. Vamos começar primeiro com a energia de deformação elástica no tirante. Então vamos fazer. Bem, a energia de deformação elástica começando então no tirante AD, que é esse tirante aqui, ela é dada pura e simplesmente pela seguinte expressão, pela carga F, pela carga aplicada nesse tirante, que no caso é VA², dividido por 2EA pelo comprimento do tirante AD, que é igual a L. Como que eu obtive essa expressão? Essa expressão foi obtida fazendo uma integral no comprimento do elemento da energia de deformação, que é a tensão axial causada pela carga axial multiplicada pelo respectivo alongamento, e integrando isso ao longo do comprimento. Se você está com dúvida nesse tópico, eu te aconselho aí na playlist desse curso, ver a parte quando a gente foi dado a energia de deformação elástica para elementos estruturais, elementos do tipo tirante, barra, viga e assim por diante. Ou clicar na descrição do vídeo, na minha página pessoal, e ver o material complementar para obter essas expressões. Aqui eu estou considerando que a gente conhece, a gente sabe essas expressões. Bem, se eu substituir VA aqui, a gente vai encontrar, então, que a energia de deformação elástica no tirante AD, então a gente tira que a energia de deformação elástica no elemento AD é F²L dividido por 8EA. Bem, já a energia de deformação elástica no tirante CE é dada pela mesma expressão. Então, o tirante CE vai ser VC, a mesma expressão, mas com a carga VC aplicada, dividido por 2EA. E, no caso aqui, o comprimento do tirante CE é 2L. Então, esse é o comprimento desse tirante. Bem, fazendo essas contas, a gente vai encontrar, então, que a energia de deformação elástica causada pela carga axial aplicada no tirante CE é F² multiplicado por L dividido por 4EA. Bem, com isso a gente já calculou a energia de deformação elástica nos dois tirantes. Falta a gente calcular a energia de deformação elástica na viga, que é o que a gente vai fazer agora. Bem, para eu fazer a energia de deformação elástica na viga, eu preciso calcular a distribuição de momento fletor. Então, eu vou fazer um DCL do primeiro trecho da viga, quando o X está entre 0 e L, ou seja, vou cortar a viga nessa posição aqui, num ponto aqui qualquer de X entre o ponto A e o ponto B da viga, e aqui eu sei que eu tenho uma reação VA aplicada, tenho um comprimento X, aqui para equilibrar vou ter uma cortante e vou ter um momento fletor. A cortante eu não vou calcular, por quê? Tem energia de deformação elástica causada pelo cisalhamento, pela tensão de cisalhamento da cortante? Tem, mas esse termo de energia de deformação elástica é muito pequeno comparado com o termo de flexão, então a gente pode desconsiderar. Nesse curso a gente está desconsiderando todos os efeitos de energia de deformação elástica causados pela tensão de cisalhamento provocada por cortante em viga. Fazendo essa soma de momentos, então, aqui, a gente encontra que o momento MX será simplesmente FX. E é interessante a gente ver que como essa viga tem um caso de simetria, a gente sabe que o momento fletor nesse trecho da viga, se você fizer uma simetria e olhar do outro lado, como as reações são iguais, também é FX. Então, na hora de calcular a energia de deformação elástica, a gente pode usar essa informação. A energia de deformação elástica, então, nesse caso, na viga, AC vai ser igual à energia de deformação elástica da parte AB da viga, mais energia de deformação elástica da parte BC da viga. Por que eu estou cortando em dois trechos? Eu estou cortando em dois trechos porque tem uma singularidade no ponto B, onde tem uma carga F aplicada. Bem, isso aqui vai ser igual no trecho AB. No trecho AB, eu vou integrar a viga de zero a L por MX ao quadrado por 2EI DX, mais o segundo trecho BC, que vai ser uma integral de L até 2L, do momento fletor com a carga F aplicada. Porém, se eu fizer do outro lado, e fizer um corte, e fizer no sentido contrário, dá para a gente ver que a energia de deformação elástica do trecho BC é igual à do trecho AB. Ou seja, para simplificar a minha vida, eu posso fazer simplesmente duas vezes essa integral, porque eu estou calculando as duas parcelas de energia de deformação elástica, do trecho AB e do trecho BC. E somo as duas. Bem, como a rigidez da flexão é constante, a gente pode tirar da integral, a gente pode cortar esse camarada, o 2 aqui. Então, a gente tira que a energia de deformação elástica da viga AC será simplesmente dado por F ao quadrado L ao cubo, dividido por 12EI, a minha rigidez da flexão. Então, essa aqui é a minha energia de deformação elástica causada pela flexão nessa viga AC aqui. Com isso, a gente pode calcular a energia total da estrutura. O que vai ser a energia total da estrutura? Vai ser a soma da parcela do tirante AD, mais do tirante CE, mais da viga AC. Então, vamos calcular e vamos somar esses camaradas aqui. Bem, a energia de deformação elástica da estrutura toda vai ser a soma, então. Então, U vai ser a energia de deformação elástica no tirante AD, mais a energia de deformação elástica no tirante CE, mais a energia de deformação elástica na viga AC. Então, se você fizer essas contas, a gente vai encontrar... Colocando, então, aqui todos os valores da energia de deformação elástica no tirante AD, no tirante CE e na viga AC, eu vou obter essa expressão. Eu não vou fazer essas contas aqui, eu vou somar pelo menos esse termo com esse aqui eu poderia somar para simplificar. Eu não vou fazer essas contas até porque eu não coloquei valores numéricos para a força, para a rigidez axial, rigidez da flexão, nem para os comprimentos para utilizar como referência. O que eu sei aqui é o seguinte, que essa energia, pelo princípio do trabalho e energia, ela deve igualar com o trabalho da força externa aplicada. Qual que é a força externa aplicada? Essa carga F aplicada no ponto P. Então, vamos aplicar esse princípio para ver um resultado bem interessante. Bem, pelo princípio de trabalho e energia, a gente sabe que o trabalho da força externa aplicada, que no caso é a carga F, no desenho ali aplicada no ponto B, certo? Tem que ser igual à energia de deformação elástica total da estrutura, que é a soma das parcelas causadas pelas cargas axiais, nos tirantes, e pela flexão na viga. Aqui, a gente vai tirar, então, que o trabalho da força externa é metade da força aplicada multiplicado pelo deslocamento do ponto B, que é a deflexão do ponto B. isso tem que ser igual a F² 8EA L mais F² L 4EA mais F² L³ 12EI. E, com isso, a gente vai tirar com a deflexão do ponto B. O B vai ser dado, o 2 eu posso passar multiplicando aqui, e o F eu posso cortar dos dois lados. então, isso vai dar F² 8EA L mais F² L 2EA mais F³ 6EI. Então, portanto, essa aqui é a deflexão que eu tenho no ponto B aplicado da viga. Eu aconselho você a refazer esse exercício usando a equação da linha elástica. Qual a diferença que você vai ter com a linha elástica? Na verdade, diferença nenhuma. O resultado é o mesmo. Mas, com a equação da linha elástica, você vai ter que calcular, a partir da distribuição de cortante e momentos, você vai ter que integrar a equação de momento para obter a equação da linha elástica, você vai ter deflexão em todos os pontos dessa viga. Depois, você vai pegar para X igual a L no ponto B e você vai aplicar essa deflexão. Você vai obter exatamente essa mesma expressão. Só que, usando a equação da linha elástica, pode ser um pouco exaustivo. E se você quer calcular rapidamente a deflexão, ou a gente fala, é muito comum você falar o termo flecha, em um ponto específico da estrutura, o princípio de trabalho de energia é um método bem bacana. Qual é a limitação que esse método tem? Uma limitação que ele tem é que eu só consigo calcular a deflexão em um ponto onde tem uma carga externa aplicada, porque ele se baseia no trabalho externo dessa carga aplicada. Então, aqui, eu não conseguiria calcular em nenhum outro ponto, apenas no ponto B, que é o ponto onde tem uma carga aplicada a F. Um método que a gente pode usar para contornar essa limitação é usar o conceito de carga fictícia, e o conceito de deslocamento virtual. Então, a partir do princípio de trabalho virtual, a gente pode propor uma formulação bem bacana, usando o teorema de Castigliano, onde vai ser possível calcular a deflexão em pontos onde não necessariamente tem uma carga real aplicada, não tem uma carga externa aplicada. Então, o teorema de Castigliano vai dar uma formulação bem geral para a gente, e a gente vai fazer alguns exemplos também envolvendo isso no decorrer desse curso. Eu espero que vocês tenham compreendido a ideia, a essência de usar o princípio de trabalho na energia. Então, ela se baseia em você calcular de toda a parte da estrutura, todas as parcelas de energia causadas, tanto por carga axial, quanto por flexão, quanto, às vezes, por torque. No caso aqui, nesse curso, nós não estamos calculando energia de deformação elástica de elementos que se exalham, de elementos de cortante, porque não que não tenha energia, é que essa parcela é pequena comparada com a parcela da energia total dos outros elementos aqui. É interessante a gente até fazer alguns cálculos numéricos, mas se você for no link do vídeo, na descrição, esse exercício está lá com uma tabelinha no Excel com alguns cálculos numéricos para fazer algumas contas, para a gente ver essas parcelas de energia de deformação. Então, lá eu coloco alguns gráficos de pizza para você ver a energia total e você vê as parcelas que são causadas, tanto por flexão, quanto por carga axial. Alguns exemplos até envolvendo o torque, para você ver como que essa energia de deformação elástica, ela é distribuída ao longo da sua estrutura. Se você tiver alguma dúvida, pode fazer um comentário no vídeo ou você pode entrar em contato comigo se você for no meu site pessoal. Você tem um link aí na descrição do vídeo ou você pode entrar no site da Unesp. No caso, lá na Unesp da Solteira, é www.dem.fez.unesp.br. Você vai entrar na página do Departamento de Gênero e Mecânica, você clica lá em Docentes, você vai encontrar meu nome lá, Samuel da Silva, você vai ter todos os meus contatos e é link para o material adicional desse curso. Espero que todos vocês tenham compreendido, aproveitado. É isso então. Até uma próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.